Eu te louvarei, eu estou estando em guerra Estou esperando a vitória, eu te louvarei Eu te louvarei, eu sou o brilho da terra Quando o som se ouvirá, com alegria Vou dobrar contigo a Deus de maravilha Que maravilha, te louvarei Te louvarei, te louvarei Eu entro na Tua presença, vou receber o Teu poder Quanto mais o tempo passa, eu espero Deus O povo cai em rejação, o inimigo vai ao chão O povo em glória das cabeças, o grau de chão O grau de chão O som da terra vai subir, sua glória descerá Se ouvirá o novo som de aleluia O som da terra vai subir, sua glória descerá E sorrirá o novo som de aleluia A presença dos homens, a presença dos anjos sempre Eu te louvarei, eu te louvarei Eu te louvarei, eu te louvarei Eu te louvarei, eu te louvarei Eu te louvarei, eu te louvarei, eu te louvarei A presença dos homens, a presença dos homens, a presença dos homens O que dói nas caixas O coração, o coração Sol na ventra vai subir Sua dor é terceira Sobrirá o novo som Irá ressuscitar Sol na ventra vai subir Sua dor é terceira Sobrirá o novo som De aleluia Sol na ventra vai subir Sua dor é terceira Sobrirá o novo som De aleluia Sol na ventra vai subir Sua dor é terceira Sobrirá o novo som De aleluia Sol na ventra vai subir Sua dor é terceira Sobrirá o novo som De aleluia 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 para Deus De aleluia Meu Deus O Queen Ita o novo som É só Sobrirá o novo som